Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo, vai fuder com o bandido Então vai descendo regular Do sertão, vai e vai O banho de agregião ou fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens O serinho é só, 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 só Você sabe que eu vou desviar Mas diz o que é seu destino Que eu faço dinheiro pra destino Depois desse shopping nós vamos no vale Pra você poder Então trava na pose Sentando até de manhã Ah mãe, como a Isabela já não vai Trava na pose Chama-los um down close Trava na, trava na pose Chama-los um down close Trava na pose Chama-los um down close Trava na pose Chama-los um down close Vai, vai, malva Fica por hoje, senta e vai Contra e propõe Feliz ele é por Tchau, tchau, tchau Laminada, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tomei, get your girl Yeah She be trying to fuck So I tell her way Way, 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 way Vou te arrastar pro deprecito E te deixar em cima Ai, mãezinha, ara, volta a carna Eu nunca vou, vou com a novinha Ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso Logo na preliminar Ela gosta com teu beijo Devagar, o pescoço tão Ela gosta como eu chupo O bico do peito dela Só capucada, capucada, capucada Capucada, capucada Na pose da tela Só capucada, capucada 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 Bota a mão no chão Chão O FOP vai te dar Capucada Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar Com E que eu vejo essa linda Joga me olhando Só pra me provocar Não foda que ela geral Cobiça mais pra me Ela facilita com a maldade No olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gabei no jeito Que ela dominada Quando ela se solta Que ela se revela E o Marcos que bota Que sabe que tem cara Agora Olha, olha que da capucada Tem uma capucada Já, 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 já inventaram Vê pros, vê pros jacaré E também o Toma Jaca Vagana A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro A israelense Antes de vir pra base Tu fica de canta A dois minutos Olha, tu pare e pensa I know you've been I know you've been Dancing, dancing like That you fucking got I know you've been Tchau, tchau. Tchau, tchau.